Eu começo mostrando que o Xai, que estava no Botafogo, foi emprestado ao Cruzeiro, mas tem gente chegando, é o zagueiro Adrielson. Foi o momento daqueles para ser compartilhado com a família. O Adrielson levou a esposa Uenia e a irmã Adriene na apresentação oficial dele como o novo jogador do Botafogo. Estou muito realizado, estou preparado para essa grande oportunidade que apareceu na minha carreira, e está obtendo essa grande camisa. O zagueiro de 24 anos passou por poucos clubes na carreira. Formado na base do esporte, foi bicampeão pernambucano. Em 2021 foi para o Al-Ason dos Emirados Árabes, e de lá veio para o Botafogo, com contrato assinado até o fim de 2025. Sou um zagueiro rápido, abridoso, tenho uma função muito boa, individual também, num contra um sou muito bem, então essas são as minhas categorias especiais. Agora Adrielson está por conta do técnico Luiz Castro, se começa do banco de reservas ou entre os titulares já na próxima partida. Sábado, o Botafogo encara o Corinthians fora de casa pelo Brasileirão, em busca da segunda vitória seguida na competição. Desde o meu primeiro dia aqui eu venho me preparando bem, estou trabalhando bastante para que possa chegar no jogo 100%. Nas últimas três partidas do Brasileiro, o Luiz Castro usou o esquema tático com dois zagueiros, e o Felipe Sampaio esteve presente em todas. No início teve a companhia de cano, mas contra o Atlético Paranaense, a dupla foi com o Lucas Mezenga. Como o Carlinho e o Vitor Cuesta ainda se recuperam de lesão, Adrielson fica à disposição em uma boa hora. Se surgiu a oportunidade de jogar, eu vou estar sempre preparado.